Alguém pediu num pote de requeijão Aquele cremoso que você passa no pão Quando você abriu o pote fechado Pra modi sentir se ele tava estragado Sentiu o cheiro de pedro muito forte E ainda deu pra todo mundo cheirar Enquanto isso alguém dava risada Um pedido que não conseguiu segurar Cáscão cresceu, se alistou e foi se apresentar Ele chegou pensando lá na junta de serviço militar Teve que abaixar as caixas pra modi o médico examinar E subiu um cheiro forte que ninguém conseguia respirar Cáscão não toma banho O sol forte começou a suar O cheiro de sovaco e chulé no pé também Encontra o rio pra poluir o ar O homem também é uma máquina de poluição Precisa de muita água pra molde tomar banho Seu cheiro é pior do que o rubo no lixo E aí E aí Amém.